E aí, gente! Tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de SimCity pra vocês. Gente, eu tava vendo uma coisa. Episódio 30 já. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Pois é, e lembrando, gente, se vocês curtem esse tipo de jogo, não esqueçam de já deixar aquele like. Isso ajuda bastante. Compartilhem esse vídeo e cliquem ali embaixo e do lado do gostei tem um botãozinho chamado compartilhar. Vocês podem compartilhar no Twitter, no Facebook, no Google+. Chamem os amigos de vocês que gostam desse tipo de jogo aqui pra mim poder continuar trazendo séries assim. Que eu sei que muitos de vocês gostam desse tipo de jogo, só que tem muito pouco público aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês pra trazer mais pessoas que também curtam esse tipo de conteúdo. Olha que linda tá a nossa cidade. Eu tava olhando aqui, ó. Olha o Horribes como tá, ó. O Horribes virou custo de oportunidade limitada. Gente do céu, que prédio. Até ele porto, ó. Tá muito chique esse Horribes. Tá muito chique esse Horribes. Assim, ó. Eu tava dando uma olhadinha aqui. Eu joguei um pouquinho offline. Eu já liberei um monte de coisa que já aprimorei na mansão do prefeito. Esses quatro aprimoramentos, tá? Tá liberado o quinto, então a gente pode colocar esses quatro daqui pra liberar esses quatro pra depois ter ainda mais quatro. Lembrando, cada aprimoramento eu consigo a cada 12 horas, que eu fico com uma taxa de aprovação acima de 80%, tá? E eu tô com uma taxa de aprovação no exato momento de 87%. Então vamos aprimorar mais uma vez. Se tudo é certo, a gente vai terminar esse episódio aqui com oito aprimoramentos novos. O que que a gente pode colocar aqui dos primeiros que a gente... Ah, liberou já o Tier 2. Tá, mas vamos fazer com calma. Eu posso botar uma sacada. O problema é sacada que eu só consigo colocar aqui. Aí eu vou perder esse prédio aqui do lado. Mas não tem o que fazer. É o único lugar que vai. Ele não vai aqui do lado. Não sei por que isso aqui diz que é em cima de estrada. É a estrada dele mesmo. Mas já sabia que isso aqui ia acontecer num certo momento. Então, sinto muito, povo. É pelo progresso da cidade. Até fazer o seguinte, ó. Vai dar uma pausa aqui. Deixa eu já entrar aqui na parte de... Tá, primeiro vamos fazer todos os aprimoramentos. Casa de convidados. Ó, podemos colocar aqui ou aqui no fundo. Vamos colocar ela aqui ou aqui. Aqui ou aqui. O que mais nós temos? Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Garagem. Tá. Aqui é... Vem aqui pra trás. Vem aqui pra trás. A quadra aqui ia ficar bem estilosa. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente pode botar uma guarita. A guarita é aqui na frente. A guarita serve pra controlar esses manifestantes. Se bem que ultimamente não tem tido muito manifestante reclamando aqui. Até porque a nossa gestão tá... É, é só falar que tem uns aqui na frente. Mas a nossa gestão tá muito bem, obrigado. Garagem de carro esportivo. Vamos colocar a nossa garagem aqui, em cima desse manifestante. Show pra vocês. E a nossa casa de convidado vai ficar aqui, no máximo. Pra não vir ninguém pra cá. Temos de jeito a mais uma ainda... O que que eu posso botar aqui? Ava de extensão, garagem da limusine, uh, estufa e quadra de tênis. Podia botar uma quadra de tênis. Tá, vamos ver o que que tem de custo aqui. Aqui tem custo de 10, custo de 10, custo de... É tudo baratinho. Tá, então é de boa. Vamos botar uma limusine pra gente passear? Vamos. A gente... A ideia é fazer isso aqui tudo ainda hoje, ó. Dá pra botar uma estufa aqui. Não. Aqui vai ser... Vai ser nosso carro de luxo. Limusine. Limusine aqui na frente. Pronto. Beleza. E eu quero aproveitar já e tirar essa casinha daqui. Eu não quero nada aqui do lado do prefeito. Por enquanto, vamos deixar só ele aqui. Sinto muito, meu amiguinho. Daqui a pouquinho você vai achar um lugar melhor. Pra morar, pra não ter problema de vir mais gente pra cá, vamos tirar isso aqui tudo daqui. Tá. Olha só. Podemos tirar da pausa, tá? Eu tava dando uma olhadinha aqui na minha pesquisa. Tá já em 84%. Já tá quase liberando. Nível 3. Só que assim, a gente vai... A gente vai... Quando a gente começar a aumentar isso aqui, a gente vai precisar de mais cidadões de classe alta pra trabalhar aqui. Então, eu tava pensando no seguinte. Em dar uma melhorada na densidade. Não em tudo, tá? Aqui eu mexi em tudo. Mas aqui eu queria mexer somente aqui no litoral. Então, essa parte aqui, eu tenho esses dois prédios. E esses prédiozinhos daqui, eu queria passar pra residência de alta densidade. Vai ficar aqueles prédios grandes na beira do litoral. Eu acho que vai ficar muito legal. Vamos ver como vai ficar? Vamos clicar aqui. Upgrade de estrada. Dá um upgrade aqui. Avenida de alta densidade. E dá um upgrade aqui. Avenida de alta densidade. Se eu trocar aqui, vai trocar até lá. Não. Aqui, por enquanto, eu não vou mexer. Tá? Deixa só isso aqui. E vamos ver se isso... Ah, o que eu podia fazer era melhorar isso aqui também, né? Esse lado aqui da nossa mega torre. Eu acho que vai ficar interessante. Aprimoramento de estrada. Alta densidade. Pronto. Correções. Depois, teve um inscrito que me disse que o rasmat não é em indústria de alta densidade. E sim de alta tecnologia. Verdade. Eu estava equivocado. Então, vamos ampliar toda essa parte das indústrias também pra alta densidade. Aqui. Aqui. Vamos botar nossa pontezinha de alta densidade pra ficar mais fácil pra eles se locomover, hein? Eu vou mexer isso aqui em alta densidade. E vou mexer isso aqui em alta densidade. E a subida toda pra lá também em alta densidade. Claro. Aqui tá já em alta densidade. Eu posso botar aqui rua de alta. Rua de alta. Avenida de alta. Aqui. Eu posso botar rua, mas não vai fazer muita diferença por causa da... Da indústria. Mas, pelo menos, os carros vão andar mais rápido aqui no meio. Tá. Consertada essa parte. Outra coisa que eu estava equivocado também... Que também um inscrito me falou... Ó, gente. Eu leio todos os comentários, tá? Eu leio todos os comentários sempre. Que a nossa... A usina de tratamento de esgoto... Ela já joga água limpa... Pra... Pro lençol. Então, eu não preciso ter bomba de água. E, realmente... Eu também estava equivocado. Se a gente olhar aqui na parte de água... A gente só tem água limpa aqui. Não tem água suja. Então, não tem por que eu estar usando bomba com filtro... E, gastando mais. Até porque... Se a gente for ver aqui... A bomba com filtro... Ela gasta 400 por hora. E a bomba normal gasta 200. Então, eu vou dar mais uma pausa aqui. Nós vamos tirar as bombas com filtro. E vamos colocar... Bomba... Eu vou tirar duas pra não gerar... Não prear cânico. Vamos botar aqui... Pra baixo ou pro lado? Assim fica mais bonitinho. Vamos colocar aqui. Pronto. Eu tinha que ter feito a outra antes, né? Tá. Vamos quebrar tudo. Sinto muito. Quebra aqui também. Vamos arrumar direitinho. Então, aqui... Bomba de água básica. Pra cá é mais legal. Pra cá ocupa menos espaço. Essa aqui é pra um lado. Essa aqui é pro outro, né? É. Não dá pra ser 100% simétrico. Mas tudo bem. Então, vamos colocar aqui... Bonitinho. Pra gente economizar aqui 200, 400, 600. Já sobra um dinheirinho a mais pra gente. Já tá sobrando dinheiro. Agora com isso aqui... Então, vamos tirar da pausa. Vai sobrar um pouquinho mais. Vamos ver agora... Quanto tempo vai demorar... Pra isso aqui fazer upgrade. Ó, aqui já tá crescendo, tá? Falar em upgrade... Aqui... Deixa eu dar uma velocidade a mais aqui, ó. Aqui os prédios já começaram a crescer antes no jogo offline. E aqui também. Então, isso por um lado também é bom. O problema daqui... É que como nós temos indústrias aqui em cima... Elas jogam poluição aqui pra baixo. O mapa de vento é pra baixo. Deixa eu dar até uma conferida aqui. Mas eu lembro que era pra baixo. É, o mapa de vento é pra baixo. Então, provavelmente, se eu entrar aqui em poluição do ar... A gente vai estar jogando um pouquinho de poluição pra cá, tá? É pouco? É, mas aqui não vai ser nunca uma zona de classe alta. Tudo bem. Faz parte. Tem que ter o pessoal... Ó, aqui tá mudando também. Aqui... Ó... Tá? Quero que fique logo o dia pra gente poder ver isso. Então, essa parte aqui vai ser sempre baixo. Eu tive que colocar mais um incinerador aqui porque tava já quase no limite. Não sei porquê. Tá, eu sei. Olha a minha população. Tava 75. Já tá em 90, tá? Só porque veio esses prédiozinhos aqui. Isso aqui é média, não é nem alta. E provavelmente agora, com isso aqui de alta... Ó, olha só, gente. Tá legal. Pena que tu não vai acompanhar os outros. Tudo bem. Nada impede depois a gente dar uma melhorada nisso aqui também. Mas tudo no seu tempo. Vamos ver se essas indústrias vão começar a melhorar um pouquinho também com isso. E futuramente, o que eu posso fazer é tirar essas indústrias daqui e limpar esse solo. Existe um item da fundação que custa Control Net, que a gente consegue limpar o sol. Que é um depurador de sol. Mais pra frente a gente vai chegar nesse ponto aqui. Ó, os prédiozinhos tão bonitinhos. Tá bem que tu... Nossa, tu aqui não tem espaço. Eu tinha vontade de tirar esse lago daqui, botar o lago pra frente. Pra isso aqui crescer, gente. Porque eu botava um outro prédiozão bonitaço aqui, né? Nossa, ia ficar uma casa... Isso aqui parece a casinha do velhinho lá do Up. No meio dos prédios. Tudo doido. Mas tá aí, ó. Tá crescendo. Tá crescendo. Como é que tá a nossa pesquisa aqui? 92. Tá, nós temos que esperar mais um pouquinho. O que eu tenho que ver é se vai melhorar. Eu coloquei um pouquinho de indústria aqui. Só pra ver como tava a demanda. Porque também teve uma inscrita que disse que não aguentava mais cada vez que eu vinha pra cá e tinha um negocinho amarelo aqui. Mas, gente, olha só. É um amarelo claro, não é um amarelo escuro. Podem ver que aqui nós temos um verde claro e um verde escuro embaixo. Então, esse aqui é o claro. Não que tenha tanta demanda industrial assim. Se não, teria feito uma indústria aqui. Teria feito uma indústria aqui. Lugar tem. Aqui poderia ter uma outra indústria. Tá? Tem demanda? Tem. Mas não é tanta assim. Não é tanta assim. Aqui não consegue aumentar por causa do espaço que é muito pequeno. Mas tudo bem. Tá dando conta. Tá de boa. E esses prédios aqui. Tá lindo, gente. Nossa, olha só. Tá bonita demais essa cidade, né? Fala a verdade. Olha lá. Olha lá a pobrelandia no fundo. Ai, ai, ai. Tá. Nós temos que fazer o seguinte. Temos que esperar isso aqui. 95. Falta pouquinho. Como é que tá aqui? A gente consegue fazer mais um aprimoramento? Não. Tem que esperar passar esse dia. Quando chegar o final desse dia, a gente vai conseguir. 92 mil habitantes. Tá? O que que tem? Ah, tudo que é reciclagem. Não. Não tem lugar. Bota nada reciclado aqui. Ó. As indústrias aqui estão aumentando. Aqui. Ah. Por causa do morro. Ela não vai ter como aumentar. É. Sinto muito. Aí não tem muito o que eu fazer. Mas aqui já deu uma melhoradinha. Aqui já deu uma melhoradinha. 93 mil. Eu acho que até isso aqui crescer vai uns 95. Vai uns 100. De boa. Vamos esperar. Ó. 97. Falta bem pouquinho. Já vai chegar nos 100. E a gente vai poder fazer mais uma outra pesquisa também. De nível 3 que vai ser muito importante pra gente. Vai fechar 100% aqui. Tá em 99. E olha lá nossos trabalhadores. 50 barra 50. 100 barra 100. 100 e 95 barra 200. Gente. Show. Aprimora a nossa fundação. Ó. Temos aqui então mais uma ala. E a gente consegue colocar mais uma. A gente tem aqui física plasmática. E temos aqui nano escala. Vamos antes de colocar. Vamos ver o que a gente vai pesquisar. A gente pode botar usina de energia onda motriz que a gente precisa de nano escala. A gente pode fazer a ponte celeste que também vai nano escala. A gente pode fazer energia de fusão que precisa de física plasmática. E reator nucleático de física plasmática. Metade é uma coisa, metade é outra. Mas o que eu quero mesmo é fazer o depurador de solo. Tá aqui eu tenho que ter todos, tudo bem. E o pulverizador de lixo eu tenho que ter física plasmática. Porque eu quero trocar esses incineradores aqui por pulverizador de lixo. Ele vai tirar toda a poluição que é jogada no ar. Só que pra isso eu preciso ter uma física plasmática. Então não seja por isso. Física plasmática a gente vai colocar. Vamos colocar aqui bem em cima. Pra depois a gente poder colocar outro aqui embaixo. Então física plasmática está na área. Beleza? Já vamos vir aqui. Vamos mandar fazer a pesquisa do pulverizador. Que eu quero fazer isso aqui ainda no vídeo de hoje. E outra coisa que eu quero fazer também. Pra dar uma mexida aqui. Que já era pra mim ter feito. É instalar o prédio da Progress. A Progress é uma patrocinadora do jogo. É uma empresa de seguros. Então a gente tem aqui o escritório deles. E ele valoriza terrenos de classe média. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma Progress aqui na frente. Pá! E eu vou tirar essa praça daqui. Tá? Pra isso aqui poder expandir. Então vamos tirar essa praça daqui. Praça do Laguinho. Sinto muito. Vou tirar isso aqui. Não fiquem tristes. Eu vou colocar uma outra praça. Calma! Não faça carinha. Isso é chantagem emocional. Isso é chantagem emocional. Laguinho. Pronto. Eu coloco um outro Laguinho aqui do outro. Mas aqui já tá tudo classe média. Mas tudo bem. Eu coloco um outro Laguinho pra vocês. Ó. Laguinho. Pronto? Feliz? Carinha feliz? Tá. Obrigado. Vamos ver se agora isso aqui evolui. Como é que estão os nossos funcionários aqui? Estão trabalhando com tudo que tem direito. Aqui nós também estamos de boa pesquisando. E aqui na casa, na nossa mansão, a gente faz um novo a primeira vez. Ah, galo velho. Tá. Aprimoramos. Então vamos colocar aqui estufa ou quadra de tênis. Ou ala de extensão. Podemos colocar uma ala de extensão aqui atrás. Não. Ala de extensão. Vamos tentar. Quadra de tênis. Vamos lá. Vamos jogar tênis aqui enquanto todo mundo protesta. Não sei por que protestar, tá? Porque olha só. Meu índice. Eles estão muito calidos, gente. 86% de aprovação. Então, hashtag sem mimimi. Tá. Vamos esperar um pouquinho isso aqui pesquisar. Para a gente poder depois transformar isso aqui e parar um pouquinho com essa poluição toda. Ó. Ó o spread. Ó o spread. É de gente show de bola. Tá. O que tá reclamando aqui? Tá. Tu vai querer que eu faça um negócio de... Tá. Eu vou diminuir. limpe a cidade, diminuir a poluição. Vamos nessa. Tá. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer. Eu vou reduzir. Logo, logo. Esse é meus planos. Então, vamos esperar acabar essa pesquisa aqui da fundação para a gente poder melhorar a nossa tratamento de lixo da cidade. Eu tava olhando aqui e o nosso esgoto já tá quase no limite. Tá. Olha só. Já estamos chegando quase no amarelo. Então, já como nós estamos modernizando tudo... Vamos modernizar isso aqui? Dá uma pausa um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa usina de tratamento de esgoto. Porque isso aqui desvaloriza a área. Vamos destruir? Vamos. Vamos nessa. Pronto. Tchau. E o esgoto. E vamos colocar aqui, então, um sanitizador de esgoto. Olha que coisa bonita isso aqui. Pena que eu não posso colocar um aqui e um lá. Mas vamos colocar um aqui. Sobe upgrade para os dois lados. Então, tu eu vou colocar aqui. Pronto. Sanitizador de esgoto. Obtendo o sinal de control net. Lembrando, a control net é gerada através das pesquisas da fundação. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem um sinal de control net de 15.740. Isso aqui precisa 1.450, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Eu vou desmarcar isso aqui. Por enquanto, eu não quero. Ah, 1.450. Tá? Ele vai conseguir o sinal aqui. E a gente vai começar a tratar. E depois, claro, eu vou ter que fazer os upgrades aqui. Colocar as bombas. Para funcionar tudo direitinho. Eu acho até que eu já posso colocar isso aqui. Vamos colocar uma desse lado. Eu acho que no outro eu estava com 4. 60. Eu tenho que colocar mais. Então, coloca 1 aqui. 3. Vamos deixar correr. 34. Não. Vamos deixar tudo funcionando bonitinho. 8. Menos 8. Vamos colocar mais 1 aqui. 18. Tá. Agora nós estamos bem. Tira da pausa. E deixa rolar. Ó. Cocô tá parado. Calma. Já vai funcionar. Só esperar chegar o sinal aqui. E a gente vai ter... Olha que prédio bonito. Fala a verdade. Onde vocês já viram um prédio de tratamento de esgoto assim. Só aqui em Utopia, gente. Olha que coisa linda isso aqui. É muito show. E o melhor. Sem poluição. Tá? Lindo, lindo. Tá. Nós temos que esperar isso aqui. Não adianta muito. 15%. Eu preciso fazer os nossos... Queimadores aqui. Ó. Tá crescendo. 98. 98. Ih, achei que nós vamos dizer. Vai a 100 brincando. Vai a 100 brincando. Ah, isso aqui talvez modernize. Aí, podia botar uns troços aqui pra modernizar toda essa área de pobre, né? Imagina só. Eu gosto de ver pobre e bem. É uma satisfação. É uma satisfação. Tá crescendo aqui em construção. Ó. Aqui já cresceu. Falta tu ainda, casinha do velho do Opi. Tu tem que crescer também. E o que que tem aqui na rua? Ah, tá tendo algum... Pronto. Vocês vão ser atropelados. Vocês vão ser atropelados. Vocês ficam brincando muito por aí. Aqui lá. Tá bonito isso aqui. Não, não, não. Eu vou fazer um print disso aqui. E vou mandar pro Leinor. Deixa eu achar um lugarzinho legal aqui, ó. Pra gente fazer um print bem bacana. E mandar isso aqui pro Leinor lá, ó. Ah, 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 ah. Muito show. Muito show. Caraca, demorou, mas ficou pronto aqui, ó. Finalmente consegui. E eu já aproveitei e mandei fazer a fundação de nível 4. Aí a gente vai poder ter tudo, tudo, tudo que a gente precisa. Só esperar o determinado tempo. Então, consegui fazer mais os dois aprimoramentos aqui. Vamos já fazer isso aqui. Ó, temos aqui então a nossa ala de extensão. Que a gente vai ter que colocar aqui atrás. E vamos colocar também a nossa estufa. Vamos botar a estufa aqui na frente pra ficar bonitinho? Ou bota lá no fundo? Ah, bota aqui na frente pra todo mundo poder ver a estufa. Agora, gente. Agora a porca torce o rabo. Por quê? Porque pra gente conseguir fazer as próximas atualizações aqui. Ainda existem mais quatro. A gente tem que ter um índice de aprovação acima de 90%. Então, esses primeiros aqui são, se eu não me engano, 75, 80, 85 e os últimos 90. No atual momento eu estou com 89% de aprovação. Tudo bem. A gente vai chegar no 90 uma hora. Mas, desde que eu jogo SimCity, olha que faz tempo. Eu nunca consegui fazer todos os upgrades. Mas nós já estamos no level 13. Ó, 90% agora. Só pra falar. Ó, tá crescendo, tá crescendo. Tá, beleza. Vamos trabalhar aqui com a nossa indústria de lixo. Vamos mexendo os upgrades aqui. Vamos dar uma... Nem precisa dar pausa. Aqui tá bem, tá bem de boa. Vamos destruir, então, esse queimador. Esse incinerador. Vamos destruir primeiro esse do lado aqui, ó. Só pra ver como ele é. Vamos botar esse aqui. E vamos colocar... Ah, é moderno. Gostei. Tá, vamos fazer isso com os outros também. Pra gente poder ter aqui só energia limpa. Claro que vai demorar um pouquinho até isso aqui buscar a Contronet. Mesma coisa do outro. Mas vai valer a pena no final. Vem aqui. Vamos destruir tu também. Pimba. E vamos colocar aqui, ó. Ah, chão de bola, garoto. Aí sim, temos uma cidade que tá cada vez mais ficando tecnológica. Vamos dar mais uma velocidadezinha aqui. Ah, e outra coisa que eu não falei pra vocês. Ah, aqui aumentou, tá? Estamos já... Ah, 3 tecnológico. E aqui subiu a densidade. Então já estamos também em 3 tecnológico, level 2. O problema é que aqui, por causa do trilho do trem, não dá pra expandir isso aqui. Mas essa aqui expandiu. A gente vai vendo uma dessa pra mover isso aqui pra baixo. E botar mais indústrias tecnológicas. Ó, ó, ó. Ha, 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 ha. Posso botar mais indústrias tecnológicas. Se bem que eu vi que surgiu um prédio de classe média aqui. Ele tá reclamando que a região não é muito saudável. Claro, como eu falei, vem poluição aqui de cima. Se bem que não era nem pra te tá aqui. Tu só tá aqui por causa da prefeitura que valoriza essa área. Eu não queria que tivesse prédio de classe média justamente porque classe média e classe alta reclama por qualquer coisinha. Olha só, 105 mil e estamos ganhando 1.615. Eu tava ganhando 2 mil e pedrada, tá? Ó, mas tá ficando bonito isso aqui. E deixa eu falar pra vocês que eu não tinha comentado antes que aqui a nossa empresa de tratamento de esgoto, ela também produz água, tá? Então eu também bombei água. O que que eu fiz? Pra economizar um pouquinho mais, eu desativei duas bombas. Então essa bomba tá desligada e essa bomba tá desligada. Tá ligado só uma. E tá dando conta de boa. Eu tentei desligar tudo, não funcionou. Mas eu deixei uma ligada e desliguei as outras duas. Caso precise, a gente liga de novo, tá? Mas tá aí, gente. Utopia tá bonitaça. Fala a verdade. Quem e... Ó, 91% do meu índice de aprovação. Bah! Será que nós vamos conseguir hoje fazer os 4? Hoje não. Mas até o final da série fazer os 4? Não sei. Veremos nos próximos vídeos. Bom, gente, espero ter se divertido nesse prédio novo com mais esse episódio aqui de SimCity. E aquilo que eu sempre falo, se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito. Ó, vou dar uma volta por aqui pra ver que bonita tá a nossa cidade. Compartilhem esse vídeo, chamem seus amigos aqui pro canal, clica ali no botãozinho de compartilhar como eu falei antes. Chamem quem gosta desse tipo de vídeo pra cá. E vamos tentar trazer mais conteúdo, trazer mais vídeos. Pô, foram já 30 episódios, fico muito feliz. Será que a gente consegue chegar no 40? Será que vai ter apoio sempre? Conto com vocês. Gente, por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre. E finalizamos com essa bela imagem. Tchau, tchau.